O meu gosto exige notas e sério Minha mente exige que eu não seja 100% do pé Essas vozes são um perigo Se você nunca me separa Conhece minha melhor versão Conhece meu pior lá Por isso que você não vê Não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu Diz o que não Não quer lhe dar Mas tanta atenção Por isso que você não vê Não diz que não Morena brinca com meu coração Eu sei que você me viu Diz o que não Não quer lhe dar Por isso que quando eu te ligo Você não atende Bobo fui eu que achei que era pra sempre Brigas sem sentido Tentar confusão Mas eu sou o dono do teu coração Eu sei que você sorriu Abaixa a pressão Betinha brinca com meu coração Betinha brinca com meu coração Moraliza te admirar Por a perfeição Na tua mente eu comprevo a missão E eu sou o dono do teu coração Begima com meu coração Me chamam de telefone Eu sou o dono do teu coração E eu sou o dono do teu coração E eu sou o dono do teu coração Por que você não desligui o telefone Por isso que você não vê, não diz que não Morada brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fiz o que não Não quero lhe dar, mas com tanta atenção Por isso que você não vê, não diz que não Morada brinca com meu coração Eu sei que você me viu, fiz o que não Morada brinca com meu coração Por isso que você não vê, não diz que não Morada brinca com meu coração Preciso fazer um pronunciamento que eu vou viajar rápido, valeu? Você não vê, não diz que não Morada brinca com meu coração Rezou que você me viu, fiz o que não Não quero lhe dar, mas com tanta atenção Eu sei que você me viu, fiz o que não Não quero lhe dar, mas com tanta atenção A CIDADE NO BRASIL